A doce lembrança A felicidade O doce murmúrio Da linda cascada As águas do rio Em seu leito dormindo A brisa espalhando O perfume das flores A mãe natureza Aparece sorrindo São detalhes de lembranças Que aproxima e belisca Misturando na poesia Que a saudade rabisca Lá no horizonte Nasce a lua cheia Jogando beleza Na vasta campina Vai a madrugada Vem o novo dia Levando pra longe A branca nebrina O saio de sol Rabiscando poesia Saindo do bico De um passarinho O vento Soprando o rosto Da gente São as mãos de Deus Fazendo carinho São detalhes de lembrança Que aproxima e belisca Misturando na poesia Que a saudade rabisca E o vento O doutor A CIDADE NO BRASIL